Aqui no Adrenaline a gente tem vivido dos extremos, nós temos o PC dos sonhos, um hardware super caro para jogar e temos também a série do PC baratinho. Mas a galera aí, principalmente os budistas, estão ligados que esse lance de extremos tem os seus vícios e, no nosso caso aqui, o PC dos sonhos é um computador fantástico para se jogar, a gente joga aqui em qualidade ultra, mas ele custa muito caro. E, em compensação, quem acompanha a série do PC baratinho sabe muito bem que esse cara aí custa mais ou menos uns dois mil reais, umas dez vezes menos que o PC dos sonhos, só que sabe o trabalho que eu passo para fazer qualquer um dos jogos rodar. Cada lançamento a gente não tem certeza se o hardware que está aqui dentro vai conseguir rodar. Então nós temos muitos desses extremos aqui no Adrenaline. Então tá na hora de a gente parar com isso e, enfim, montar um computador que realmente recomendamos montar. Isso quer dizer que nós vamos considerar tudo aqui, a relação entre performance e preço e montar um computador que a gente considera que é a melhor opção para quem quer montar um PC gamer. Bom, nós começamos, então, montando o nosso computador e escolhendo o processador e fazendo um balanço aí entre a performance que a gente tem e preços, processadores, em geral, as opções mais interessantes para se jogar, estão ali na casa dos 700 a 800 reais. Isso quer dizer que, para o lado da Intel, nós temos algo na casa aí de um Core i5, 6400, que é o que eu tenho aqui, e por parte da AMD, enquanto a gente não tem Ryzen, nós temos modelos FX e, nesse caso, nesse valor, nós temos o 8370. Nós rodamos benchmarks com ambos os modelos para comparar a performance e, em geral, o lado azul da força, o Intel, levou vantagem. Então, na hora de montar o nosso PC, nós vamos optar pelo 6400. Quem acompanha a série do PC baratinho já viu muito FX sendo usado no segmento de entrada, então nós temos opções lá que são bem interessantes, mas nessa faixa de preço, quem levou a melhor foi a Intel em nossos testes por aqui. Outro detalhe importante é, nós estamos usando aqui o i5-6400, da geração Skylake, porque enquanto realizávamos os testes, os benchmarks e tudo mais, a Intel lançou a nova geração Kaby Lake. Então, você já vai ter a opção 7400, a versão da nova geração, e, em geral, os preços são semelhantes quando a gente compara os Skylake e os Kaby Lakes equivalentes. Então, se você encontrar por um preço relativamente próximo, já compra da nova geração, já compra um pouco mais atualizado, que tem uma ou outra melhoria em relação à geração Skylake. Para os nossos testes aqui, em termos de performance, eles são bastante próximos. Então, se você pegar um 7400, você vai ter a experiência que vai ter com a mesma que nós vamos ter agora, com o 6400. Bom, para acompanhar o processador, precisamos escolher, então, uma placa-mãe compatível e, no nosso caso, como estamos usando um Skylake, nós temos que usar a geração 100 de placas-mãe e nós temos aqui um modelo da Gigabyte. Essa aqui é uma B150M Gaming 3. Vocês já vão perceber porque a gente optou por uma placa-mãe um pouquinho menor. Já vamos mostrar o gabinete que nós vamos usar nesse PC. Mas o principal sobre placa-mãe é que você precisa encontrar uma que tenha todos os recursos que você precisa. Nós temos uma aqui que é compatível com o processador que nós vamos usar, tem conexão PCI para a nossa placa de vídeo, tem todos os slots que nós vamos usar de memória RAM, tem aí os recursos de rede, de USB 3.0. Então, você quando for escolher a sua placa-mãe, vê o que você pretende pôr no seu computador, vê se você precisa de Wi-Fi, Bluetooth, se não quer comprar uma placa-mãe que já tenha isso embarcado e escolhe. Nós optamos por esse modelo porque ele tem um preço bastante acessível, tanto que até a caixa nem brilha, eles não jogaram aquele efeito na caixa de brilho, mas acho que isso não dá FPS, então não vai fazer falta. Mas, se você tiver outras necessidades, tem, por exemplo, modelos como esse daqui, que a caixa brilha, mas não é por isso que a gente está mostrando ele, essa aqui é uma Z170M, novamente uma placa um pouquinho menor, mas é porque... já vou, não vou dar spoiler, o gabinete já vem. Mostrando ela porque, se você decidir comprar um processador um pouco mais potente, você vai ter que ter uma placa compatível com o overclock, então, ao invés de usar o B150, o Z170 vai suportar overclock. E essa placa também já é mais completa, você já vai ter que ver ter que ter mais conexões, ela é um pouco mais potente, então... e claro, também vai aumentar um pouco o preço do seu computador, o preço final, mas aí define quais são as suas prioridades, o que você precisa no seu PC e define a placa-mãe baseado nisso. Bom, processador escolhido, placa-mãe escolhida, hora de a gente pegar a memória RAM. E nós vamos partir com 8 GB, são dois módulos de 4 GB de memória RAM DDR4, porque estamos usando a geração Skylake, e aqui nós estamos usando a nossa experiência com Gameplays. A gente percebe que, em geral, a maior parte dos games com 8 GB, você já tem uma quantidade suficiente de memória para rodar eles. Para você jogar usando mais que 8 GB, a gente só percebe em momentos que joga ou em resoluções superiores a Full HD, ou jogando em Ultra, em Quad HD, coisa e tal, a gente até vê, às vezes, ultrapassar os 8 GB, mas praticamente todos os jogos em resolução Full HD são capazes de ser rodados confortavelmente em Dual Channel, 4 GB, com um total de dois módulos, então, são 8 GB de memória RAM. Agora é hora de a gente escolher, para muitos, a grande estrela do PC Gamer, que é a placa de vídeo. E antes de a gente falar da placa de vídeo, vamos falar um pouquinho de como vai ser a nossa proposta de gameplay aqui. Nós já fizemos um vídeo recentemente mostrando a diferença gráfica entre jogar no Ultra e jogar no Auto. Vocês até podem ver o comparativo, vai ter o link ali na descrição. E a verdade é que quando a gente pesa o quanto o jogo ficou mais bonito, para você trocar do Auto para o Ultra, e o quanto você gastou para conseguir a performance, para ter tudo ligado no Ultra, tem um desequilíbrio. Sai muito caro e melhora só um pouquinho. Então, para a gente montar esse computador como nosso objetivo é trazer a melhor experiência, balanceando com custo, o PC custo-benefício para jogar do Adrenaline vai estar focado em jogar no preset alto. A gente vai tentar jogar Full HD, qualidade alta, 60 FPS, e não jogar no Ultra. E é por isso que a gente ganha uma margem na hora de escolher a nossa placa de vídeo. Nós utilizamos quatro modelos do segmento intermediário e gamer, que são placas que têm uma boa relação entre performance e custo. Nós temos aqui na mesa essa aqui, esse modelo da PNY, é a GTX 1060 de 3 GB. Temos também esse modelinho aqui da PowerColor, a Radeon RX 470. E essas duas que são basicamente o mesmo chip de AMD NVIDIA, só que totalmente funcional, todos os núcleos ativos. Nós temos aqui a GeForce GTX 1060, agora de 6 GB, esse modelo da Gigabyte, modelo G1 Gaming. E por fim, aqui no canto, o modelo Red Devil da Radeon RX 480. E por nós termos optado em jogar em qualidade alta sem necessidade de partir para o Ultra, todas elas conseguem entregar o nível de desempenho que a gente está buscando. Mesmo a menos potente de todas aqui, partindo para a RX 470 ou a 1060 de 3 GB, todas elas são capazes de entregar Full HD e qualidade alta na casa dos 60 FPS. Se a gente focar em qualidade Ultra, aí nós já passamos a ter um pouco mais de dificuldade. A RX 480 e a 1060 de 6 GB são mais indicadas. Em alguns momentos nenhuma delas vai conseguir manter 60 FPS, dependendo do game. Se ele for muito pesado, pode ser que nenhuma delas consiga. Mas só de a gente ter trazido para a qualidade alta, qualquer uma dessas da mesa pode resolver. Uma diferença sozinha, nós temos a 1060 de 3 GB e são raros, mas alguns games podem exigir um pouquinho mais do que 3 GB para rodar em Full HD, qualidade alta nas texturas. Nessas exceções, é só baixar para textura média, você não vai ter um impacto tão gigantesco em questão de visuais. E ela vai conseguir ficar na balada necessária para manter a i60 FPS em Full HD, em qualidade alta. Sobre qual escolher dessa galera toda? Nós temos a questão que os preços oscilam muito. Então nós vamos ter momentos que vai ter uma em vantagem, vai ter outra. Depende muito do preço que você encontrar. Para você fazer um cálculo, comparando entre elas é, quando você compara uma 470 e 480, nós estamos falando de um ganho de desempenho de 10, no máximo 20% em casos específicos, mas na casa dos 10%. Então se a diferença de preço entre elas for de menos de 10%, talvez valha a pena você partir para 480. Mesma coisa entre a 1060 de 3 GB e 6 GB. Nós estamos falando de intervalos de performance não muito maiores do que 10%. Então ver os preços se a diferença for menor que isso pode compensar você comprar a mais potente. No nosso caso aqui, todas elas atendem ao que a gente quer. Qualquer uma das 4 conseguiria atingir o nível de performance que é o objetivo do nosso vídeo. Então nós vamos pegar a mais barata. Durante as nossas pesquisas, em geral, o preço mais competitivo que a gente viu foi da RX 470. Inclusive, muitas vezes, desse modelinho aqui da PowerColor. Teve outros modelos até mais baratos com uma ventoinha em alguns momentos apareceram, mas esse foi um modelo que mesmo aqui com duas fãs, um backplate, um sistema relativamente robusto, a gente viu ele por menos de 800 reais, vimos aí aparecendo até por 780. Então foi um dos preços mais baixos que a gente encontrou. Lembrando que se você procurar com carinho, vai encontrar qualquer um desses 4 chips gráficos com preços muito competitivos. Para a nossa proposta aqui, entrega Full HD, qualidade alta, 60 fps e custou menos de 800 reais. Então é a nossa opção, é o nosso melhor custo-benefício e vamos usar ela no nosso PC. Para alimentar essa galera toda, nós vamos usar como fonte este modelo aqui da Thermaltake, da Smart Series. É uma fonte com 500 watts, então vai entregar energia suficiente para todos os componentes que nós vamos usar neste PC aqui. É uma fonte que promete um sistema de ventoinhas não muito barulhento, promete aí também ter uma boa eficiência energética. E por algum motivo está escrito Haswell Ready na caixa, mas a gente vai pôr um Skylake e torcer para dar certo. Não sei porque tem Haswell aqui, qualquer processador funciona. E agora para a galera que estava se perguntando por que a gente optou por uma placa-mãe Micro ATX. Quando você escolher a sua placa-mãe, você precisa definir o que você precisa nela. E uma das coisas que a gente precisava é que ela fosse pequena para a gente poder usar este gabinete. Aqui, também um modelo da Thermaltake. Esse aqui é o Versa H15. Ele é um gabinete que tem como vantagem, primeiro, ser muito leve, é muito bom pegar esse gabinete. Ele é bem compacto, bem leve, bem tranquilo de ser usado. E apesar do seu tamanho relativamente pequeno, ele tem bastante entradas para você colocar fãs. Então, só aqui em cima já tem possibilidade de pôr duas fãs. Tem espaço para pôr fãs aqui na parte da frente. Temos, obviamente, aquela fã traseira que vem por padrão. Então, ele é um sistema pequeno, mas que vai comportar todos os componentes que nós vamos usar. Vai ser um PC pequenininho, com facilidade de fazer um bom sistema de ventilação. E tem essa vantagem aí. Não é um gabinete caro, você encontra ele por preços bastante acessíveis. Vai ser bom para a gente montar o nosso sistema aqui. Vou abrir para mostrar a parte interna para vocês. E aí, nós temos aí todos os espaços necessários para a gente colocar os nossos componentes. Bias aí de HD, de SSD, seja lá o que for. Tem espaço para caber a nossa placa de vídeo. E também, como você pode ver, precisava ser uma placa micro ATX, senão ela não ia caber aqui dentro. Então, tem muito potencial para ser um sistema bastante simpático. Sobre armazenamento, a gente falando aí de HD e SSD e tudo mais. Tem um monte de espaços aqui, é bem versátil. Mas, se você está cogitando aí como montar. Nós estamos recomendando nesse artigo um HD de 1TB. Porque não tem como você montar um PC para games e colocar só 500 GB. Se você conseguir investir em mais espaço, até é melhor. Mas, a gente também recomenda, anda meio caro ultimamente, mas se sobrar um pouquinho do orçamento. Quem sabe investir num SSD para combinar junto com esse HD. Estala o sistema e seus aplicativos mais demorados de carregar no SSD. E deixa os games e outras coisas no HD. Mas, aí também já é opcional. Se você montar um sistema com um HD de 1TB, vai já funcionar legal. Só não recomendo pegar menos de 1TB, senão não vai dar espaço para mais nada. Bom, com as nossas peças devidamente escolhidas, é hora de a gente conhecer a Dolorosa. Quanto custa montar esse PC Gamer que a gente está sugerindo? Eu vou fazer isso de duas formas. Eu vou começar primeiro indicando somente os hardwares para quem já tem um PC e quer fazer o upgrade para ter mais performance em games. Então, nós temos primeiro o HD de 1TB, o modelo da Barracuda. Lembrando que a gente fez essa pesquisa de preços e eles oscilam um monte. Se vocês procurarem, vão encontrar valores diferentes. Mas, na nossa pesquisa, esse Seagate Barracuda de 1TB custou em torno de R$260,00. O processador, como eu falei, é na casa dos R$800,00. Então, nós temos aí, achamos aí por R$780,00 o Core i5-6400,00. Também não é muito diferente do preço que vocês podem encontrar os R$7400,00. Então, se der, já parte para a nova geração, já parte para o Cab Lake. A nossa fonte de 500W da Thermaltake custa em torno de R$230,00. Este modelo B150M da Gigabyte, um modelo Micro ATX para caber no nosso gabinete aqui, custa pouco abaixo dos R$500,00. Está na casa dos R$500,00. A nossa placa de vídeo nós encontramos por R$799,00. A RX 470 da Power Color de duas fãs, vamos colocar aí R$800,00 para ficar mais fácil a conta. E o jogo com duas memórias de 4GB DDR4 HyperX, cada uma aí por mais ou menos R$200,00. É um kit que vai custar em torno de R$400,00. Quando a gente faz a soma dessas peças todas, nós temos aí um preço um pouco acima dos R$2.800,00. Para caso você já tenha um computador e quer só fazer upgrade dos hardwares, você vai gastar em torno disso. Para quem está pensando em montar um computador do zero, ou quer fazer um computador novo, nós já temos que pôr outras peças nessa nossa conta. Então o nosso gabinete aqui, o Versa H15, custa na casa dos R$240,00. Aí vai da opção que você está querendo procurar, pode achar um gabinete mais barato, pode achar mais caro, vai muito. Vamos aqui muito na sua vontade de gastá-lo no que você pretende investir. Mas este cara em específico custa R$240,00. Para jogar, a gente naturalmente vai preferir um monitor Full HD. Então, isso já está na casa dos R$400,00. E aí também, de novo, vai do quanto você está disposto a gastar. Pode ser interessante comprar um monitor maior, um monitor com, por exemplo, suporte o FreeSync ou G-Sync para funcionar melhor com a sua placa de vídeo. Então, IPS, TFT, você vai ter que definir o quanto você pretende gastar. Um monitor básico Full HD está em torno de uns R$400,00. Teclado é uma parte relativamente tranquila. Você pode pegar um teclado básico, já vai servir bem para jogar. Vai achar qualquer um aí na casa dos R$50,00. Se quiser investir mais no mecânico RGB, LEDs, macro e displays, aí você vai desequilibrar todo o orçamento, mas tudo bem. Vai dar sua opção. Mas um basicão, 50 pila já resolve. Agora, partindo de sugestões do Eto, que faz as nossas reviews aí de periféricos. Um bom mouse que ele sugeriu para você jogar é, por exemplo, esse aqui, o Shark Force. É um mouse que custa aí mais ou menos na casa dos R$70,00. Enquanto o teclado dá para pegar leve, eu recomendo você pegar um mousezinho mais legal para jogar. Para você ter um mouse mais confortável, ter uma DPI melhor, ter um pouco mais de precisão. Quem sabe um ou outro botão adicional também caia bem. Esse aqui foi um dos modelos que ele sugeriu e eu recomendo vocês darem uma olhada no artigo. Também vai estar aí no link desse vídeo. Um artigo completo com ele sugerindo bons mouses baratos. São mouses aí que custam menos de R$100,00 e que são bons para jogar. Aqui nós estamos dando o exemplo do Shark Force, que custa em torno de R$70,00. E para jogar headsets também, para quem está programando headset, headset gamers não costumam ser muito simpáticos em termos de preço. E pegando aí a recomendação do Eto, nós temos aqui o HyperX Stinger, que é um headset na casa dos R$300,00. É um bom headset para você que quer jogar e também não quer gastar muito. Então tem uma qualidade legal e não está desandando nos preços, como acontece aí com modelos mais caros. Bom, somando então todos esses elementos para montar um computador do zero, esses elementos adicionais custam em torno de uns R$1.000, R$1.050,00. Isso quer dizer que se você montar um PC Gamer do zero, todas essas coisas que nós mostramos aqui, você vai gastar na casa dos R$4.000, próximo dos R$4.000,00. Se você já tem o gabinete, já tem algumas peças que você... Não precisa montar tudo do zero, já tem teclado, já tem mouse, e a gente consegue reduzir ali para os R$2.800,00, R$2.900,00. E é claro também, às vezes você já tem HD, vai dar mescla do que você encontrar e os preços que você encontrar. O que nós mostramos aqui fica mesmo aí na casa dos R$4.000,00. E agora é hora de a gente saber, o que deve interessar para muita gente é como é que tudo isso que a gente recomendou roda games. Então é hora de montar para poder jogar com eles. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto